Boa noite, bem-vindos, sejam todos a mais um programa do canal Igreja em Espírito em Verdade. Este programa nós falamos ora da escatologia consumada, ora da doutrina. Hoje vamos falar de assuntos doutrinários. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos, dizer-lhe da alegria de estar com vocês aqui, e compartilhando desse entendimento, do Ministério do Entendimento, do Ministério do Espírito, com cada um de vocês, livrando-os desta prisão psicológica chamada Igreja Evangélica. Bem-vindos, meus companheiros de combate, todos apóstolos, como soldados de Cristo, a espada, a palavra, o evangelho, a ferramenta bem afiada, manuseando bem, para que não possamos ser envergonhados. Tá bom? Bem, temos o tema aí, caríssima. Tem aí, deixa eu ler, eu consigo... As Assembleias de Deus não estão em Cristo. Este é o tema da nossa homilia esta noite. Não só as Assembleias de Deus, mas como todas as igrejas evangélicas. Isso não é um ataque, isto é uma aula que o Geraldo vai dar nos teólogos dessas igrejas. Por favor, não veja como ataque. Ah, e eu quero dizer-lhes, a vocês, tá? Que vocês saiam desse curso de teologia, palavra-rema, tudo isso aí é contra o evangelho, tá bom? Instrução em ensinos, curso de teologia, bacharel em teologia, tudo isso é contra Cristo, porque não ensina o evangelho da graça de Deus. Quer aprender a teologia verdadeira? Inscreva-se no canal, ative o sininho e você, nos programas à noite, porque os outros programas tratam de outros assuntos, né? Nos programas à noite do Geraldo, do GG do Birimbal, você vai ficar mestre. Três meses nesse canal, você é mestre, como disse Paulo aos hebreus, e dá aula em qualquer pastor, qualquer um pastor, qualquer um teólogo, pode falar hebraico, pode falar aramaico, ele pode falar saravaico, que você detona eles assim, ó. Então vem comigo, faça aqui o mestrado, três meses, mestrado da graça de Deus, três meses, e você barbota esses camaradas no bolso, como o GG coloca, tá bom? Eu fiz um desafio aí, ontem, eu desafiei eles aí pra vir aqui expulsar o demônio, que eles dizem que eu falo pela boca do demônio, eu fiz aí domingo, eu quero ver domingo. Domingo eu vou ficar esperando eles o Birimbal, hoje eu já fui lá, já passei óleo no Birimbal, já dei um esquindindim esperando eles. Agora vamos aqui. Romanos, a epístola de Paulo a Roma, no capítulo 8, no versículo de número 1, uma das passagens mais conhecidas, mas uma das passagens que o povo evangélico não conhece. Você vê, se eles entendessem esse versículo, eles deixariam de ser evangélico. Vou repetir, todo crente evangélico, assembleano, pentecostal, batista, Deus e amor, universal, seja lá o seguimento. Se eles entendessem a revelação do que está escrito aqui, eles deixariam de ser evangélico como eu deixei. Vamos ler o que está escrito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Existe uma passagem anterior, existe uma tradução que completava assim, para os que não andam segundo a carne, segundo a lei e sim segundo o Espírito, o ministério do Espírito, o ministério do entendimento. As Bíblias mais antigas têm esse complemento. Andar segundo a carne é andar segundo a lei e andar segundo o Espírito é andar segundo o entendimento de Cristo. Bem, a pergunta que se faz é que, para os crentes, o que é estar em Cristo? Para um crente evangélico, para um crente pentecostal, está em Cristo, é estar dentro da igreja, é aceitar Jesus, é participar das cerimônias que as igrejas apresentam, tais quais, santa ceia, lavar o pé, praticar o dízimo, ser batizado, ir todo o domingo sob pena de ficar de disciplina, não tocar mais, ter que casar para tomar a santa ceia. Esses e outros rudimentos caracteriza, baseado nesse versículo, que a pessoa está em Cristo. Mas será que era isto o que Paulo tinha em mente quando escreveu isso? Será que Paulo, quando escreveu, dizendo aos humanos, não há condenação para quem está em Cristo? Era isso que Paulo estava querendo dizer? Porque vocês agora saíram do mundo, vocês agora não andam de bermuda, a mulher de vocês não usa brinco, vocês estão em Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo? Não. A revelação desta palavra nos meus lábios nessa noite, te faz entender a profundidade do que Paulo está dizendo. Olha aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Existe duas posições que é preciso ser entendido. Ou a pessoa está em Cristo, ou ela está em Moisés. Quem está em Moisés tem condenação da lei. Quem está em Cristo não tem a condenação da lei. Era isto que Paulo estava dizendo. É preciso entrar na mente de Paulo. É preciso entrar na ambiência de Paulo. É como eu digo, você, às vezes, para entender um versículo bíblico, é preciso você saber a ambiência que o escritor estava, o momento em que ele estava vivendo, a cultura, a circunstância. É preciso você entrar na mente do autor. Paulo está falando aqui acerca da lei e acerca do ministério de condenação da lei e do ministério do Espírito. Olha lá o que diz em 2 Coríntios 3, versículo 5. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha a mente do autor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, disse Paulo, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, do entendimento, porque a letra mata a lei de Moisés, mas o espírito, o entendimento acerca de Cristo, vive e fica. Versículo de número 7. E se o ministério da morte, se referindo à lei de Moisés, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, 8, 8. Como não será de maior glória o ministério do espírito, do entendimento? Agora vem a chave de Romanos 8, 1, 9. Porque, leia, leia, revelação fresca. Leia. Eu venho para cá e desfoca lá para você acompanhar aqui, para eu te trazer para dentro da revelação da palavra. Ora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque quem está em Cristo, não está em Moisés. Se estiver em Moisés, tem condenação. Por quê? Porque, olha lá, porque se o ministério da condenação... Pegou? Então, Moisés, a lei era um ministério da condenação. Paulo diz, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o evangelho da graça de Deus, onde não há condenação. Fez-se justiça. Então, quem está em Moisés, está a condenação, porque Moisés era o ministério de condenação. E aí E aí Obrigado.